Fala galera, beleza? Aqui é o Onyx e tão de volta aqui galera com mais um vídeo, dessa vez trazendo Stix, Monster of Shadows, jogo gratuito aí do plano Playstation Plus do mês de julho para o Playstation 4 Eu acho que é só para o Playstation 4 e eu bati no microfone aqui, me desculpem, me desculpem, foi sem querer Então vamos iniciar o jogo aqui, esse jogo aqui eu já vi vídeo dele quando ele foi lançado já, acho que eu vi o vídeo do Zangado lá Então o jogo não está em português, não tem legenda, não tem dublagem, não tem porra nenhuma em português Então vamos iniciar aqui, dar um new game e dificuldade normal O jogo pelo que eu vi ele é stealth, você tem que andar stealth, é o que eu não lembro E você vai controlar uma espécie de duende, se eu não me engano Mas vamos ao jogo aí, vamos ver o que que vai rolar, é que faz tempo que eu vi, então eu não me lembro de muita coisa E eu não joguei, então né, eu não sei jogar Então bora lá Eu sou um desses, para minha maldade Ah, esse sucesso, essas vozes Eu não consigo aceitar Amber Amber A damn golden mud oozing from the heart of the world tree A magma of sticky dreams All the thoughts of those who wanted to taste the forbidden sap Humans, elves All their private little chatters mixed up in this disgusting soup A flood of ideas, constantly flowing into my head For all these years It took so long for me to find this place With each step, I heard my voice a little less And all the others a little more I'm so tired It's time to finish it While I can still recognize my own thoughts The heart of the tree, it's why I'm here That, at least, I'm sure is my own desire Take possession of this source of infinite power But also misfortune It's time to move to the first phase of the plan And it starts now All right, beast Wake up Answer when Lord Barnaman speaks to you Who are you? Speak My name is Styx There's a surprise The elves give names to their monsters Where do you come from? I've never seen anything that looks like you I am one of a kind It's the elves who created it, Father That's obvious They pulled this runt out of their sticky larvae And they sent it here to spy on us Speak Is it the elves who sent you? Why are you here? Elves If you only knew They don't need spies to find out what's going on in this accursed tower So, you're working for them What did you come here for? I came for the heart of the tree, of course I knew it Those degenerates want to retake the tree And keep their precious amber for themselves Father, we must bring them to heal while we still have time Enough, Aaron I secured this alliance with the elves And I intend to respect it For the moment we need the elves You know it very well Rubbish Oh yes, you do need the elves How many of you poor little humans died the last time you tried to extract amber by yourselves? Huh? How many? Hundreds? Oh yes, you do need the elves But they don't need you How long do you think you can lock them up in their own world? The amber is theirs The tree is theirs The heart of the tree is theirs And I intend to get my hands on it And take it away from here They're dying to get their tree back, eh? But they won't do a thing We have an agreement An agreement? We don't sign agreements with people who have amber in their veins You're out of your depth, Mr. Governor Oh, you've got some nerve I'm sure you've never even seen the heart of the tree Oh, but I have seen it Since I've been holed up in the bowels of the atrium I can see it night and day Even in my dreams And every day I say to myself Hey, Rackash The heart of the tree is over there Almost within reach And by your life you're going to find some way to steal it Because you're not leaving the tower without it Beleza, galera Então, já estamos no controle aqui do Sticks Where was I? Eeeh... Deixa eu ver como é que é Bolinha? O R1 pra rolar What did I do with my dagger? I feel naked without my dagger I've got to find it Ah, essa introdução foi bem longa Eu apertei o botão errado Ai, que legal Introdução foi bem longa, velho Então, provavelmente Não sei se eu vou cortar Se eu achar necessário A introdução vai ser cortada, beleza? Eu deveria ser capaz de clicar É Deixa eu ver Nosso objetivo é chegar no coração da árvore Pra eu entender Vou ter que subir aqui Aqui Beleza É um jogo que não é tão ruim Comparado aos outros indies que tem saído ultimamente É um jogo muito ruim assim Pelo menos o estilo dele Mas não sei, né? Viu ver o jogo que Duncan encontrou? Eu wonder de onde ele vem Não é de aqui Sim, bem, não se emocionado Nós vamos jogar com o Dice Numa vez Em relação a dia, deixe suas mãos Ok, ok Eu vou esperar até amanhã Vocês vão conseguir mostrar muito do jogo também, galera Por o jogo ser, acho que Muito stealth, assim Então, não sei se eu vou conseguir mostrar muito Mas, vamos ver se a gente consegue ver o necessário Se bem que esse jogo aqui Os vídeos desse estilo aqui É só pra Eu mostrar pra vocês, né? Como que tá o início do jogo Pra vocês baixarem aí, né? Se vocês quiserem Então, não tenho muita necessidade de eu mostrar muito É como se fosse um teaser do jogo, tá ligado? É... Teve gente, galera Que me... Que comentou nos meus vídeos E falou pra mim É... Nossa, caralho Pra eu... Nossa, eu tô perdendo vida, irmão Pra eu gravar esses jogos... Esses vídeos da Plus Da Gold Que eu vou tentar trazer esse mês já É... Pra eu gravar Depois que eu já tiver jogado o jogo Né? Morri, velho Olha só Que legal É... Eu não cheguei a responder ainda Porque eu não tive tempo, galera Eu tô com muitos comentários atrasados Pra responder e tal Tá muito complicado o tempo É... Sempre que dá eu respondo Sempre que dá Eu faço alguma coisinha aqui Mas é que eu estou com Muito pouco tempo É... Eu tô trabalhando Estou com outro projeto aí Que eu não posso contar ainda pra vocês Que eu quero fazer uma surpresa aí, né? Um projeto específico para o canal É mais um projeto pessoal Mas... É... Que vai... Vai ter... Vão ter... Vão trazer... Benefícios para o canal também Para vocês Então... É... Projeto aí que... Eu só vou comentar aqui Vou fazer um vídeo explicando Quando estiver tudo certo Acho que esse mês ainda Acho que eu já consigo Deixar... Tudo certinho Eu tenho que pegar a daga Acho que é a daga Eger A gente tem que andar no stealth Não tenho a... Arma do maluco Que eu acho que é uma faca Uma espadinha, sei lá Pra matar o cara Então a gente tem que ir Andando no stealth Eita, cuzão O cara me viu O cara me viu É... Eu sou horrível É um jogo do stealth Cara, né? Saciar Nem... Posso nem comentar Os loads Eles são bem demoradinhas Um pouco demoradinhas Bem chatinhas Sem esperar E tal Mas... Fazer o que? Pra ver se dessa vez Eu consigo Sem fazer barulho Eu sou horrível É um jogo de stealth Eu sei Tá nem encostar na parede Que vai que... Vai como é Eu tenho que apagar a tocha Ali pra eu ficar no escuro Então Suave Vamos ver Tá tudo bem, né? Importante eu não me ver Mel Ah... E agora? Lá O mundo Parece tão perto Mas é um mirage É tão grande Que parece que é perto Mas eu ainda tenho um longo caminho É um caminho Então, do que eu ouvi O único acesso A Corte É uma crença Que o dois-facido Governador Barron Há fechado Com um Tamper-proof Lock E ele mantém A única Crença Em sua parte E se não Não foi Certo A toda Área Está caindo Com os alvos Eu tenho que Ir para as prisões E liberar Meu amigo Ele sabe Eu sei como lidar com um Elf. Então, se eu vou sobreviver nesta torre, eu vou precisar de um lugar seguro para ser organizado. E uma mapa do atrium. Bem, eu vou ter nada feito por aqui. Eu vou ter minha Dagger, e então vai para o trabalho. Se eu estiver lá, eu não vou ver. Se gostou do jogo, se te interessou, já sabe, ele está gratuito para o PS4 no mês de Julho. Eu sempre falo mês, porque muitas vezes vocês podem estar vendo o vídeo, sei lá, um mês depois que eu posto. Daí não adianta mais, porque o jogo já saiu da Plus. Então, por isso que eu sempre falo mês. Mas é isso aí, galera. Eu vou ficando... A gente se vê no próximo vídeo. Comenta aí abaixo o que acharam do vídeo, o que acharam do jogo. Se baixou, se não baixou, se já jogou. E é nóis. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e... Tchau.